Controlei a mesma situação de uma deputada anterior, não estava por saber o tão elevado número de inscrições, julgava que não era agora a minha vez, mas muito claro. Eu vou fazer uma, da mesma forma como o deputado Porfirio Silva fez uma avaliação política, eu vou fazer neste ponto também uma questão de natureza política. O Governo, através do seu Ministério e sob a sua gestão, abriu a segunda grande guerra que um Governo português fez aos professores deste século. A primeira foi da responsabilidade de uma outra Ministra do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, e justamente por causa dela o PS pagou em 2009 o fim da sua maioria absoluta e de novo em 2011 um pedaço, um pesado preço político e prepara-se agora para pagar de novo depois de ter criado um grau inédito de mal-estar, de indignação, e isto é muito importante, de perda de respeito pelo Governo por parte da classe docente e de grande parte do universo educativo que constitui um precedente muito sério na crise de confiança no sistema político-democrático. E se o Sr. Ministro e o Sr. Ministério não são completamente surdos a estas questões, devem ter consciência disto mesmo. O problema é que este não é, nem será apenas o Partido Socialista e o seu Governo a pagar os custos desta guerra, antes fosse. O problema está no preço que a sociedade portuguesa no seu conjunto paga. Os senhores e este Governo contradizem todos os dias as suas declarações de amor pela escola pública, pelos direitos que nela trabalha, o papel que ela desempenha numa sociedade democrática. Porque põe em causa justamente muitos dos seus pilares e justamente a estabilidade do seu funcionamento. Isto não é uma divergência ideológica, qualquer leitura minimamente não-secretária da realidade fará emergir esta contradição. Nós defendemos, por exemplo, que a falta de professores combate-se, já aqui foi mencionando, respeitando os seus direitos, garantindo em outras coisas a valorização dos seus salários, a progressão natural da carreira. E, nomeadamente, insistimos que a atratividade da profissão docente ganhe-se, acima de tudo, mostrando-se publicamente que se a respeita. E o Governo, qualquer Governo de um Estado, tem que ser o primeiro, evidentemente, a fazê-lo. Que respeita os trabalhadores dos seus serviços públicos. Isto só tem, ou melhor, isto não é só tem, mas tem um aspecto absolutamente central e que se vai manter aberto nos próximos tempos. Repondo, seis anos, e vou terminar, Sr. Presidente, seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço que lhes foram confiscados. E até, diga-se passagem, hoje mesmo ou ontem, o Presidente da República vos acaba de recordar. O Sr. Ministro tem alguma novidade sobre esta questão? Aceita minimamente negociar esta questão? Obrigado.